Hoje é um dia muito especial, momento para celebrar todas vocês, mulheres incríveis que desempenham o papel mais desafiador e amoroso do mundo, ser mãe. Especialmente para vocês que são professoras e mães e que educam dentro e fora de casa, moldando o futuro com amor e dedicação. Nesse Dia das Mães, quero homenagear cada uma de vocês por seu papel duplo tão importante. Vocês ensinam com coração, criam laços indestrutíveis e fazem do mundo um lugar melhor todos os dias. Por falando em presentear e celebrar, deixa eu mostrar para vocês o macacão da farm que eu estou usando nesse vídeo. Ele é meu presente de Dia das Mães que dei para mim mesma. É confortável, estiloso e perfeito para qualquer ocasião, seja no trabalho ou em momentos especiais com nossos filhos. E para tornar esse dia ainda mais especial, eu tenho uma surpresa para vocês. Usando o meu cupom que está aparecendo aqui na tela agora, você pode adquirir desconto na loja virtual da farm. Aproveitem, mamães maravilhosas, vocês merecem. Feliz Dia das Mães. Um beijo da professora Carolina.